Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Elisabeth Lopes do blog SuaRendaEmCasa.com.br Hoje num vídeo em podcast para vocês. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo de hoje eu vim mostrar para você um artigo que eu consegui ranquear na primeira página do Google usando o site médium. E além disso você consegue gerar links de qualidade apontando para o seu site usando a autoridade do médium. Ou seja, a gente utiliza a autoridade do site médium para passar essa autoridade para o nosso site através de links que nós geramos aqui. E dessa forma a gente gera backlink de qualidade apontando para o nosso site. Ah, e antes que você se esqueça, já se inscreve aqui nesse canal, deixa aquele like azulzinho para mim e me ajuda para que o YouTube dê relevância para o nosso canal, ok? Então vamos lá para o vídeo. Bom, então o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que um artigo bem estruturado feito no médium consegue sim ranquear no Google, igual eu disse no vídeo anterior sobre a estrutura do post que eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês o meu artigo na primeira página do Google um artigo que eu criei aqui dentro do site médium, que é um site super renomado. Então vamos lá, só lembrando que aqui dentro do médium você pode ter várias contas para você poder divulgar link de vários nichos que você estiver atuando. E esses links podem apontar para o seu site, para o seu blog, mini site, enfim. Eu vou abrir aqui a minha conta do médium e criar uma conta que é muito fácil, viu gente? Eu gravei um vídeo já sobre isso, ele está sendo bastante acessado, mas é super fácil. Você entra aqui, pode ver que a tradução automática já está ativada, caso você esteja usando o Google Chrome. Bom, eu entro com o Facebook, então vou entrar aqui para eu mostrar qual foi o artigo que eu consegui ranquear. Ó, aqui já apareceu a minha foto, vamos entrar aqui então em histórias. Aqui eu já tenho 18 histórias publicadas no médium. E foi com esse aqui, ó. Template pago ou gratuito. Então vamos lá, vamos abrir uma nova aba aqui. Eu vou até fechar esse daqui, do médium, para vocês verem que não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra, ó. Fechei o médium. Então vamos lá. Eu fiz aquele artigo do template. Então eu vou digitar aqui, ó. Template pago ou gratuito. É como as pessoas digitariam caso elas tivessem alguma dúvida sobre qual template usar. Então vamos lá. Abrimos aqui o Google e ele está aqui, ó. Template pago ou gratuito? Qual usar no começo do seu negócio? Ó, médium.com. Esse artigo é meu. Ó, e olha ele aqui de novo, ó. Template pago ou gratuito. Qual usar no começo do seu negócio? Esse é lá do meu blog, ó. Sua renda em casa. Olha aqui. Sua renda em casa.com.br. Está vendo? Olha ele aqui, ó. Template pago ou gratuito. Médium.com. Eu postei esse artigo no dia 18 de março de 2019. Ó, cliquei nele e está aqui. Ó, um post, um artigo bem estruturado com título em H1. Ó, uma imagem relacionada ao conteúdo. A distribuição bem feita, ó. Um parágrafo de três linhas no máximo. Com título, subtítulo. Está vendo? Imagem não precisa muita. Link. Eu coloquei poucos links, inclusive links apontando para o meu site, que são os backlinks. Que caso vocês queiram, deixa aí nos comentários para mim o interesse de vocês em backlinks, que é muito importante, viu gente? E eu gravo para vocês falando sobre backlink, mas eu já vou criar um artigo lá no meu blog falando disso. E está aqui, ó. Ele ficou na primeira página do Google. Quer ver? Ó, vamos sair daqui. Eu vou limpar o meu navegador para vocês verem, ó. Histórico. Limpar dados de navegação. Para você ver que ele não ficou gravado lá. Ele está aparecendo, não é porque ele ficou gravado, não. É porque ele realmente está na primeira página do Google. Pronto, ó. Vamos lá na pesquisa de novo. Template pago ou gratuito. Que é como as pessoas digitariam no Google para obter essa resposta. Então, vamos lá. Vamos procurar ele aqui. Aqui, ó. Template pago ou gratuito. Qual usar no começo do seu negócio? Medium.com. Ó, 18 de março de 2019 foi o dia que eu postei esse artigo. Está aqui, ó. Esse aqui é o meu perfil no Medium. Esse aqui é o meu artigo. Você consegue sim ranquear os seus artigos feitos no Medium. Você consegue ranquear e deixar na primeira página do Google. Então, é isso, gente. Então, não deixa de usar o Medium nas suas estratégias de negócio. Aproveita essa ferramenta gratuita e super renomada que é o site Medium para você conseguir ranquear aí os seus artigos e ser encontrado aí pelo Google. E eu te espero num próximo vídeo. Tchau!